A previsão indica que teremos inverno de novo, né, ô Peter Schoia, porque os últimos dias esquecemos que estamos vivendo no inverno com temperaturas passando da casa dos 20 graus. Muito obrigado, nosso meteorologista, o Peter, sempre atendendo o nosso jornalismo. O que você pode antecipar? Temperaturas negativas, geada, o que vamos esperar na próxima semana, hein, ô Peter? Boa noite. Ô, boa noite pra você, Henrique Zanotto, boa noite aí pra todos que nos acompanham. Bom, então Henrique, a princípio, durante o decorrer deste sábado, mantém o tempo seco. Pode ter alguma garoazinha fraca, isolada, durante a madrugada, início da manhã, nas áreas do litoral norte, grande Foranópolis, mas é coisa bem pontual. E durante o período da noite começa a despencar a temperatura em todo estado por conta do ingresso de uma massa de ar polar. Essa massa de ar polar, ela deve estar trazendo muito frio a partir do domingo, inicialmente, com temperaturas próximas aí de zero a 4 graus nas áreas do oeste, meio oeste e serra. E lembrando que nas outras regiões também é frio, mas não tanto. Mas o tempo é bom, na maior parte das áreas o tempo é seco, o sol ele predomina. Entre o vento do quadrante minuano sudoeste a sul, traz rajadas de 50, 70 km por hora nas áreas do costão da serra, litoral do sul e áreas do oeste, e causa uma sensação térmica de muito frio. Agora, a massa de ar polar, ela deve estar trazendo um frio relativamente forte, principalmente na segunda, terça, quarta, quinta. Lembrando que na segunda e terça são os dias mais gelados da semana, com temperaturas que podem se aproximar da casa de zero graus na maior parte do estado, valores negativos nas áreas do oeste até os planaltos, onde a geada pode ser até forte. Então vai ser uma massa de ar fria, polar, continental, que vai trazer temperaturas negativas no estado de Santa Catarina durante o decorrer dessa próxima semana, começando inicialmente no domingo. Henrique? Então, é chuva não, é frio sem chuva, e eu vi um alerta até da Ipagre Sirã falando das rajadas de vento, e isso preocupa sempre, porque quando nós falamos em vento acima de 90, 100 km por hora, já pensamos sempre em destruição, né, porque é um vento que arrasta muitas coberturas, casas, telhados. Há essa previsão também, então, Peter, de vento forte? Sim, sim, de fato, é exatamente essa a tendência. Como a gente vai ter a entrada do vento do quadrante sudoeste, sudeste, a oeste, é um vento que a gente popularmente costuma comentar o minuano, ele deve estar trazendo rajadas fortes. Mas o destaque desse vento é principalmente para as áreas do litoral sul, costão da serra, essas cidades que costeiam essas áreas de alto relevo, deve estar trazendo rajadas acima dos 80, 100 km por hora, de fato. Lembrando que nas praias do litoral sul esse vento também deve estar trazendo um mar bastante agitado, tanto no decorrer desse domingo, segunda, terça, quarta, o que deve contribuir de uma certa forma, de uma maneira positiva para as tainhas, os cardumes, mas mantém o mar bem agitado. E lembrando que nas outras regiões do oeste até a série esse vento vai ser cortante, congelante, muito frio a partir do domingo, máximas baixas, mínimas muito baixas. Então a gente vai ter uma forte massa de ar polar aí, que deve estar se deslocando aqui pelo estado de Santa Catarina. Peter Schoi, a meteorologista, mais uma vez muito obrigado pela sua atenção sempre aqui com Cidade Alerta e um bom trabalho para você, porque a partir de agora você e o Coutinho turbino, né, com muita informação também desse frio chegando. Valeu, até a próxima! Valeu Henrique, abração para você meu amigo, tudo de bom e até a próxima, tchau!